Que linda essa planta aqui, a cássia imperial, essa flor amarela linda que tem aqui na casa da minha tia Na casa eu nasci no terreno, muito linda aqui O interessante é que ela floresce quando já está tudo seco Nesse setembro, quando é no verão aqui no nordeste, aqui no Ceará O verão é de julho a dezembro, aqui em setembro, outubro é que está florando bem Muito linda essa flor De longe se destaca Fica uma amarelidão gigante de longe E essa planta não é muito grande Ela tem mais de 20 anos, mas aqui é seco, ela não cresceu muito Mas todo ano ela coloca flores, olha aí Chega dessa até embaixo, umas flores lindas Não tem cheiro assim, mas é uma coisa bem espetacular E também ela colocou umas baginhas que dão as sementes, uns caroços Que agora não tem, mas Sempre dá umas baginhas que dão as sementes dela Ou as sementes grandes Mas eu fico admirado com essas flores, eu nunca tinha visto Pelo menos por aqui na minha região não tem dessa planta Aqui olha, está saindo agora E aqui nós já estamos no final de dezembro Geralmente ela dá em setembro, outubro, aqui né Não sei em outros lugares Mas esse ano ela deu mais tarde Floresceu mais tarde Olha, é muito lindo aqui Dá para ver aqui ao redor do terreno que está tudo seco Olha as palhas aqui Aqui olha, o pé dela não é muito grosso Eu coloquei um destaque para segurar Porque ela já estava caindo Aí eu coloquei ela para segurar assim Olha aqui, agora dá para ver bem mesmo como é ela Quem vê, ela fica muito admirada Porque é uma planta tão bonita As flores bem grandes assim Os talos dela, os cachos, que digo cachos Fica muito bonito A caça imperial Eu não sabia que era esse nome Eu perguntava às pessoas Ela tinha mesmo, ela não sabia Só sabia que tinha essa situação plantar Mas não sabia exatamente o nome Eu fui pesquisando assim Em grupos Eu falei que eu soube que era esse nome lindo A caça imperial Amarela ou alguma coisa de ouro Linda Chuva de ouro A caça imperial chuva de ouro Linda demais essa planta É isso aí pessoal É só mostrar aqui Essa planta aqui Tem aqui na minha tia Quem quiser poder se inscrever Se inscreva e deixa o like aí Para fortalecer Valeu Obrigado